E nesta data tão especial, dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, a nossa equipe da Rádio Saudades e TVM quer desejar a você, que está aí do outro lado, nos acompanhando, um feliz dia. E agora vai a mensagem também das grandes representantes de toda a nossa equipe. Ser mulher para mim é uma dádiva de Deus, né? Eu não poderia ter sido outra coisa. Ser mãe é uma coisa mágica e que me transformou como ser humano. E eu só poderia fazer isso sendo mulher. Eu desejo toda a felicidade do mundo para todas as mulheres. E sim, a gente vai chegar lá. Os nossos direitos vão ser reconhecidos e a gente sim vai ser valorizada. Eu como mulher queria agradecer a Deus pelas grandes conquistas das minhas filhas, meus filhos. E parabenizar também todas as mulheres do Brasil, da nossa cidade, do meu trabalho. Que Deus abençoe a cada uma, que são todas guerreiras e abençoada por Deus. Eu gostaria de parabenizar primeiramente a todas as mulheres da nossa equipe. E especialmente as nossas ouvintes e as nossas telespectadoras, que estão sempre nos acompanhando. Nessa data tão especial, né? Vale lembrar que as mulheres, elas têm conquistado cada dia mais o seu espaço. Temos muito ainda para conquistar. Então a mulher é uma chave muito importante na sociedade, né? E estamos conquistando aí um espaço no mercado de trabalho, na sociedade. E só tenho a desejar parabéns, mulher, por toda a sua história, por todo o seu conteúdo. Mulher pode ser mãe. Mulher é o principal de uma casa, né? Porque sem a parte da educação, que a mulher é quem colabora para isso, cuida dos filhos. Tem toda a preocupação de tudo, todos os detalhes. Eu gostaria de mandar um beijo para todas as mulheres que nos acompanham. E agradecer as mulheres da minha vida, que são minha mãe e minha filha. E é isso. Um beijo para todas as mulheres que estão nos assistindo. E é isso.